Desafio de letra? Cara, quem fizer mais gol de letra aqui... É gol ou travessão? Escuta, vai ganhar um choquito, cara. Uma. Olha. Duas. Olha. Duas. Duas. Pelo amor de Deus, é Leiro Griezmann. Nossa, meu Jesus Cristo. Por que ele não vai de cá pra lá, então? Agora vai travessal. Misericórdia, cara. Essa é a geração que vai ganhar o Hexa do Brasil, cara. Adeus. Adeus. Adeus, Hexa. Adeus, Esperança Brasileira. Olha os futuros meninos, cara. Isso aí é por culpa do Free Fire. Agora, ele. Luiz Felipe Toys. O mito lenda, cara. Felipe Toys. Vamos lá, Felipe Toys. Olha a travessão dele. Olha que coisa linda. Olha a batida. Olha a passada do menino. Dá pra perceber na passada que ele vai ser um craque. Eu estou treinando ele, galera. Você vai deixar ele comer show quito, cara? Nunca. Você tem que fazer mais duas ou mais, cara. Quatro, então. Uma. Peidou já. Sentiu o drama. É, só uma, Pepe. Olha o pé. Quando falo... Olha o pé, pelo amor de Deus, cara. Pegou na rede, né? Quando eu falo, gente... Vocês têm que entender quando eu falo. É a verdade. Hoje eu estou com o cara... Estão falando e está acontecendo. Cara, o show quito vai ser depositado na sua conta. Então, vamos lá.